É tempo de entrar Num lugar secreto É tempo de ouvirmos Aquele que é eterno É tempo de acharmos respostas Ouvindo a voz de Deus Nos humilhar Pra compreender É tempo de andarmos Na mesma direção É tempo de ser um com meu irmão É tempo de vencermos as batalhas Com poder da nossa fé De fé em fé De glória em glória Se dois concordarem Acerca de qualquer Projeto na terra O Pai lá dos céus Ouvirá Se dois concordarem Acerca de qualquer Projeto na terra O Pai em tudo Suprirá Jejum da vitória Projeto dos céus Jejum da vitória Chamado de Deus Jejum da vitória Jejum da vitória Jejum da vitória Jejum da vitória Projeto dos céus Jejum da vitória Chamado de Deus Jejum da vitória Mudando histórias Jejum da vitória Jejum da vitória Se dois concordarem Acerca de qualquer Projeto na terra O Pai lá dos céus Ouvirá Se dois concordarem Acerca de qualquer Projeto na terra O Pai em tudo Suprirá Jejum da vitória Projeto dos céus Jejum da vitória Jejum da vitória Chamado de Deus Jejum da vitória Mudando histórias Jejum da vitória Jejum da vitória Jejum da vitória Pra ojeto dos céus Jejum da vitória Chamado de Deus Jejum da vitória Mudando histórias Jejum da vitória Jejum da vitória Jejum da vitória Jardim da vitória Vamos entrar na que parte agora do culto mesmo? Agora é a hora da? Da palavra E o nosso culto? Nós estamos numa campanha, não é? Qual é o nome da nossa campanha? Assim não, não precisa gritar, nós vamos falar todos juntos Se gritar, não dá para entender, ok? Então, qual é o nome da nossa campanha? Isso mesmo, jejum da vitória Quantos dias é essa nossa campanha? Puxa vida, e já está acabando, hein, gente? Não está muito bom? Está uma maravilha, não está? Mas solta poucos dias para terminar E hoje, o tio vai soltar aqui, ó O nosso videozinho de hoje Olha lá, preste atenção Vigésimo dia O nosso, o nosso video é o nosso Salvação de Deus É o nosso, o nosso O nosso Evangelho Muita gente É a nossa tentativa E a nossa honra Pai E a nossa filha E a nossa sonora Ele é o que está E a nossa sonora Jesus Ele é o que está E a nossa sonora Peró Uau, gente, olha só, vocês perceberam que mensagem linda foi essa? Perceberam? Perceberam qual foi o versículo que ficou ali pra gente? Olha só, o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos, isso está lá em Salmo 145, 14, isso quer dizer que Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, todo o tempo Deus é bom, isso mesmo, e agora é o momento da gente ser bonzinho, não é o momento da palavra agora? Então eu vou pedir pra vocês não conversarem com seus amigos agora, ok? Ainda tem conversa Agora sim nós podemos começar, olha que delícia, agora vocês vão ouvir, certo? E todo mundo vai poder entender, né Manu? É verdade, se tivesse aquele barulho, ninguém ia entender nada Verdade, porque aí as coisas entram por um lado e ó, sai pelo outro, ok? Então eu estava falando que Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom Por mais dificuldades que a gente tenha, por mais tristezas, por mais chateações, por mais coisas difíceis que a gente passe Jesus está sempre conosco A bondade de Deus nunca acaba A bondade de Deus é pra sempre Sempre, 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 sempre Por maior que seja a nossa dificuldade, Ele está conosco Ele nunca nos deixa só, né Manu? É verdade Pois é Se Deus está conosco todo o tempo O que nós somos? Nós somos filhos dEle E por isso que Ele fica com a gente E fica aqui dentro Pra Ele nos falar O que a gente deve fazer Se a gente deve ser Ele nos criou Pra gente ser a semelhança dEle Mas Se a gente não tiver Espírito Santo dentro da gente A gente não vai fazer que nem Ele A gente vai desviar do caminho dEle É isso mesmo, Manu Nós fomos criados por Deus Imagem e semelhança dEle, não é isso? É isso mesmo Quando a gente ouve a palavra semelhança Sabe o que quer dizer pra nós? A semelhança? Sabe o que é, Manu? É igualzinho a outra pessoa Igualzinho Quando você olha no espelho Você vê quem no espelho, Manu? Eu vejo eu mesma Você vê você mesmo A sua semelhança É assim que Deus quer nos ver A semelhança dEle Tamanha é a bondade de Deus conosco Que Ele nos amou tanto, 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 tanto Que nos fez igualzinho a Ele Ele nunca nos deixa só Ele nunca escolhe alguém pra ajudar Escolhe Não, Ele vê a melhor pessoa Ele não faz assim Que nem tem crianças Que vai escolher um amigo, vamos dizer Que tem mais caneta Só pra poder usar Pois é Deus nunca faz essas escolhas Ele olha pra nós todos Igual Todos nós somos filhinhos queridos de Deus Tudo que Ele faz pra nós É com muito amor E com muito carinho A bondade e a misericórdia de Deus Ele dá pra nós assim Imensamente Todo o tempo Nós somos seres humanos Nós erramos Nós falhamos Nós pecamos Nós passamos por situações difíceis Mas Ele está sempre conosco Quando essas coisas acontecem Bate uma tristeza Uma vontade de parar com tudo Não é, Manu? Verdade E é Deus que nos ajuda a continuar Isso mesmo Ele nos levanta Ele nos põe de pé Ele nos encoraja Nos faz valente Tira o medo da gente E faz a gente ser vitorioso Tamanha é a bondade De Deus Deus é tão bom Tão bom Que Ele tira a gente De cada situação Que você fala assim Ufa Eu estava ali Foi Deus que me ajudou A sair daquela coisa E A gente tem uma história Né, Manu? É Essas coisas que a tia Ele falou Me lembra de uma história Que Jesus Contou para os seus discípulos E todas aquelas pessoas Que estavam lá Escutando ele Mas também Está escrito na Bíblia No livro de Lucas 25 Até o 37 Lucas 10 Do 25 Até o 37 Essa história Ela conta a história De um homem Esse homem Ele viajava Por várias cidades Passava dias e dias Viajando E quando ele viajava Ele carregava muita coisa Um belo dia Ele estava andando já Cansado Muito cansado E Enquanto ele estava ali Andando 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 De repente Apareceram Dois bandidos Dois ladrões Bateram nele Roubaram dele Tudo que ele tinha Tiraram a bolsa dele Tiraram o dinheiro dele Levaram tudo dele E deixaram ele Estendido No chão Ele ficou Machucado Dolorido Se sentindo Muito mal E precisava de ajuda Mas ele estava sozinho Na estrada Ninguém passava por ali Até que de repente Ali Passou um sacerdote E o sacerdote E o sacerdote Ele olhava para os lados E viu que ali na frente Tinha alguma coisa Diferente Tinha alguma coisa Acontecei Mas ele Simplesmente Simplesmente Olhou O pobre homem Pediu ajuda Precisava ser ajudado Mas o sacerdote Não o ajudou Deu as costas E continuou A estrada Logo depois Passou algum tempo E passou por ali Um levita E o levita Também Notou alguma coisa Diferente Ali na estrada Mas ele pensou assim Preciso me aproximar Para saber O que é aquilo E quando ele se aproximou Ele viu que era um homem Caído Machucado Precisando de ajuda Mas Não o ajudou Foi embora Deixou o homem Deitado lá na estrada Do mesmo jeito Não deu nem atenção Para ele E o homem Continuou deitado Ali no chão Por mais algum tempo Até Que vinha De longe Um homem Conhecido como Um bom samaritã Esse homem De longe Olhou algo estranho Lá na estrada E percebeu Que era um homem Caído Ferido E que precisava De ajuda Esse homem Se aproximou dele Curou as feridas dele Passou azeite Em seus machucados Tratou dele Com todo carinho E com todo carinho Tirou ele Do chão E levou ele Para a pensão Mais próxima Daquele lugar E lá naquela pensão Ele o deixou E falou Para ele assim Você vai ficar Você vai ficar ali E Para o dono Da pensão Disse Cuida dele Para mim Tudo que ele Precisar Você Faça para ele Que eu volto aqui E pago você E assim O homem Fez Foi embora E o homem Foi cuidado Foi tratado Por alguém Que ele não conhecia Mas alguém Que o fez Importante Assim como nós Somos importantes Para ele Uau Gente Vocês viram Essa história? Prestaram atenção Nisso? Olha o tamanho Da bondade Daquele homem Aquele homem Não conhecia Aquele que estava Caído no chão Ele não era Nada dele Era conhecido Manu? Não Não era Era a primeira vez Que ele tinha visto Aquele homem Pois é Ele nunca tinha visto Aquele homem Na vida E ele estendeu A sua bondade Para ele Aquele homem Representou A bondade De Deus E nós Nós somos Quem mesmo Que a Manu Falou? Nós somos Semelhança De Deus Nós somos Filhos De Deus A semelhança Dele E se nós somos A semelhança De Deus Nós devemos Ser bons Samaritanos Todo o tempo O mundo Ele precisa De bons Samaritanos De boas Pessoas 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 Que levem A bondade Para todos Os lugares Para todas As pessoas Não é isso Manu? É isso mesmo Deus Ele se agrada Quando a gente Faz a bondade Para o outro E quando nós Somos bons Com outra Pessoa Com certeza Nós estamos Recebendo Também Uma bondade Da parte Da parte De Deus Não escolhe Nenhuma Pessoa Ele não Quer saber Se você É baixinho Se você É grandinho Se você É magrinho Se você É fortinho Ele não Quer saber A sua condição Social Ele não Quer saber Onde você Mora Ou o que você Tem Ele só Quer que você Saiba Que você É amado E que ele Tem Bondade Misericórdia Infinitamente Para cada Um de nós Para cada Um de nós Ele dá Tudo aquilo Que nós Precisamos Quer ver Só Para um Pouquinho Fecha o seu Olho E pensa Assim como a Manu vai fazer Agora Fecha o olho Manu Pensa aí Pensa na Tua Casa Quem te Deu Essa Casa Pensa nas Pessoas Que te Amam Pensa na Comida Que você Come Pensa Na Mãe No Pai No Avô Nas Pessoas Que cuidam De você Pensa Nos Brinquedos Que você Tem Quantas Vezes Você Vai Passear Pensa Que você Tem Uma Escola Que você Tem Amigos Que você Brinca Pensa Que você Acorda Todos os Dias E todos Os dias Deus te Dá Mais um Dia de Vida Tudo Isso Prova A bondade De Deus Para cada Um De nós Não é Manu É Ele Também Nos dá As roupas Que a gente Usa E E abençoa Os Nossos Pais Com O Dinheiro Mesmo Eles Terem Que Trabalhar É Deus Que dá O Dinheiro Para Eles Isso Mesmo Quando Nós Abençoamos O Nosso Próximo Nós Também Somos Abençoados É Assim Que Deus Quer Que Nós Façamos Todos Os Dias Que A gente Saia Lá Fora E Espalhe A Bondade De Deus Para Todas As Pessoas Em Todos Os Lugares Se Nós Não Fizermos Isso O Mundo Não Vai Saber Do Tamanho Da Bondade De Deus Para Todo Mundo Agora Nós Vamos Pedir Para Vocês Fecharem Os Seus Olhos De Novo Fecha O Olho Coloca A Sua Mão No Ombro De Quem Está Do Seu Lado Coloca A Mãozinha Lembra Que Nós Falamos Quando Você Abençoa Uma Pessoa Você Também É Abençoado Quem Quer Ser Abençoado Aqui Eu Quero Ser Abençoado E Quem Quer Abençoar Eu Quero Abençoar O Meu Amigo Que Quando Você Abençoa O Seu Amigo Ao Mesmo Tempo Deus Está Te Abençoando Exatamente Então Agora É O Momento Coloque A mãozinha No Ombro Do Teu Amigo Feche Os Seus Olhos E Diga Para o Seu Amigo Palavra De Benção Abençoe O Seu Amigo Ore Por Ele Você Não Sabe O Que Ele Precisa Você Não Sabe O Que Ele Sente Mas Ele Está Do Seu Lado Você Não Está Com Ele O Tempo Todo Mas Agora Você Tem A Oportunidade De Abençoar Essa Pessoa Que Está Do Seu Lado A Sua Palavra Tem Muito Poder Então Usa Sua Palavra Para Fazer Essa Pessoa Crescer Vamos Lá Fecha O Seu Olhinho E junto Com a Tia Você Pode Orando Também Ok Fecha O Olhinho Pronto Vamos Orando Senhor Nós Te Agradecemos Por Essa Pessoa Que Está Do Meu Lado Eu Declaro Sobre Ela Toda Sorte De Bênção Toda Sorte De Bem Que Toda Bondade Do Senhor Que Toda Bondade Do Senhor Venha Sobre Cada Um Venha Sobre Cada Um Que O Senhor Sonde Os Nossos Corações E Que O Senhor Possa Suprir Todas As Necessidades Todas As Nossas Necessidades As Necessidades De Cada Um Nós Nós Não Sabemos Nós Não Sabemos O Que Cada Um Precisa O Que Cada Um Precisa Mas O Senhor Sabe Mas O Senhor Sabe E Nós Confiamos Em Ti E Nós Confiamos Em Ti Então Então Nesse Momento Senhor Que A Sua Graça A Sua Misericórdia A Sua Bondade Seja Sobre Cada Um E Que Possa Transbordar Por Onde Nós Passarmos Em Nome De Jesus Amém Amém Vamos lá Aplaudam A Jesus Que Vocês Possam Sempre Se Lembrar Que Deus Ele É Bondoso Misericordioso E Ele Nunca Nos Deixa Sozinho Ele Sempre Está Conosco E Nós Somos Espelho Nós Estamos Aqui Para Refletir A Bondade De Deus Para Todos Aqueles Que Estão Perto Da Gente Independente Da Onde A Gente Estiver Ele Quer Isso Da Gente É Isso Que Ele Espera De Nós Que Nós Façamos Aquilo Que Ele Faz Por Nós Por Nós É Isso Mesmo Amém 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 Amém